Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Tiago Infinito e bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui no canal galera E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, quer dizer, um episódio aqui do Vida de Você Rápido E bora lá né? E uma curiosidade sobre esse jogo é que Taurus, e se você morrer 30 Vida de Rápido, você vira um Taurus O que acontece se você vira um Trike ou um Stego Vem com E bem E bem E bem Vira um Trike, não é? Porque quando eu estava lá no mapa do Contos Eu vi que estava lá, não é? Eu vi que Eu vi que tinha um Trike lá E aí meu cara, tudo beleza? Você não vai virar um tiro no celular Olha lá na veia, o bicho quer morrer Beleza por Tem coisa aqui, peraí Oi Oi, 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 oi E aí E aí E aí Beleza com o C Beleza Zinha 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 bem conceito, ta bom vai trem ai se eu morrer aqui algumas vezes eu vou e e eu vou e e e e e e e E aí 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 Tem que morrer Tem que morrer algumas vezes Tem que morrer 30 vezes ou duas Porque pra mim Realmente eu morri só duas vezes E eu já virei o bicho Um Carno, 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 Carno 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 me mate logo Carno Eu sou Carno Uh Ô É Ô Eu vi Sim Lá Vê onsin E aí do e que coisa a segunda vez que e aí 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 parabéns De dois no... De um... De... ...e... ...e que da conta sem... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.